Fala galera e bem-vindos ao novo jogo, novo jogo aqui, domingo com um novo jogo e hoje é nada mais nada menos do que Farm Simulator 22 Nova aventura começando aqui em todos os seus domingos aí, na hora do almoço, nova aventura aí Pra quem já sabe no canal tem um Farm 19, uma vida na França e agora a gente vai no Farm 22 Pela primeira vez cara, pela primeira vez vamos jogar Farm 22 aí Lembrando galera, vai ter live de Farm 22 na terça-feira, não vai ser esse save aqui, que esse save vai ser só pra nossas aventuras de domingo Vou criar um novo save aí pra gente jogar o Farm 22 aí em live Vamos lá, a gente pode começar aqui uma nova fazenda, novo fazendeiro Você possui uma terra e equipamentos em Wing Rank Lhe ensinaremos a jogar Farm 22, Farm Simulator Eu já sei jogar Farm Simulator, então vamos pro segundo Administrador, você começa com recursos consideráveis mas sem terra, sem construção e sem equipamentos Cabe a você decidir a aparência da sua fazenda Hum, legal, legal, legal Difícil O seu capital inicial é muito limitável, você ainda não possui terras ou equipamentos A economia é dura e os preços são baixos Os elementos do jogo estão nas configurações mais realísticas Nós queremos começar uma aventura realística né Então já vamos iniciar assim ó, começar do zero, vamos lá Então a gente pode escolher o nosso território Galera, eu não sei qual dos dois territórios é o melhor Qual dos três né, que tem três Mas eu acho que a maioria dos canais jogam nesse mapa aqui Que é o mapa de Elm Quake Então vamos jogar um mapa secundário né Vamos jogar aqui em Alt-Beyleiron Acho que é isso mesmo, vamos lá hein Então, o único mod que nós temos aí é o mod GPS Porque o Hugs não sabe pilotar sem GPS Então vamos colocar o mod GPS E vamos lá, vamos pra começar mais essa nova aventura Pronto galerinha, aqui a gente pode montar o nosso personagem Então, vamos começar aqui Então vamos escolher uma pessoa negra né Eu acho que aqui já tá top Eu acho que precisa um bonézinho mesmo Precisa colocar um bonézinho nele aqui É, porque lá no Farm 2019 a gente tem o nosso bonézinho né cara Então a gente tem que colocar o nosso bonézinho aqui E por incrível que pareça Não tem nenhum bonézinho aqui da Caramba, tem da Casey Da Corteva Da Gigante Da John Deary Tem outro da John Deary Tem dois da John Deary mano É, tem um da Maisie Da Nell Holland E um da Valtra Não tem nenhuma da Fendi mano Sacanagem Então vamos escolher outro boné cara Eu quero outro boné É, no caso eu queria da Fendi né Não tem da Fendi Vamos aqui de boné normal Então vamos lá Vamos lá com o nosso bonézinho Pra não queimar a cabeça E vamos embora Então chegamos aqui No Farm 22 Cara Não sei nada Não sei nada sobre galera A única coisa que eu sei aqui Que o Farm 22 Ele já vem com uma coisa bem interessante Que é o Season né Ele já vem com o Season aqui Então é bem legal Já começar com o Season Será que tem como eu dormir aqui Será Será que eu preciso comprar uma casa Como é que é que funciona aqui Em família Será Opa Tem um negócio aqui Então ajuda Cara Minha preocupação galera É passar os dias aqui né No Farm 19 Eu sei que com o Season Lá Pra passar os dias Eu preciso de uma casa Algo do tipo Pra passar o dia Já aqui Eu ainda não sei Vou dar o cartucho do jogo Dá uma olhada Se a gente descobre aqui O que que acontece Tem muitas informações aqui não Então vamos lá É Ainda tô tentando descobrir O que que acontece Cara É Diferenças entre do Farm 19 E o Farm 22 Galera Por incrível que pareça O Farm 19 Ele parece um pouco mais real Do que o Farm 22 Pelo que eu vi aqui O Farm 22 Ele tem muita cor né E nisso faz com que ele Fique um jogo mais Caracterizado Uma coisa meio diferenciada né Não é aquele Não é aquele farm Que a gente costuma A ter ali Beleza Aqui a gente pode comprar As nossas terras Até aqui é muito parecido Com o Farm 19 O que me preocupa É que nós aqui Temos o Season E No caso Eu não sei Se eu tenho que comprar Uma casa Ou se eu Consigo dormir aqui Em qualquer lugar né Essa aqui é uma característica Que eu ainda não entendi Mas vamos olhar Aqui Outro Tá Nós temos o trem Eu acho que eu vou precisar Comprar a casa Mas tudo bem É Vamos ver O preço dos campos Aqui a gente tem 500 mil Então a gente pode começar Muito parecido com o Farm 19 A gente precisa comprar Um campo pequeno Tipo o campo 81 Mas antes de comprar O campo 81 Eu vou dar uma olhada Aqui no campo Quer dizer no campo 40 Então no campo 40 A gente tem Laranja Milho A gente tem milho No campo 40 E Ele tá quase cultivado O milho Tá quase cultivado Vamos dar uma olhada Aqui A gente pode Colher o milho Em outubro Então Bastante interessante Então Eu já sei Que eu posso Colher o milho Em outubro E no campo 40 Ali tem um milho Que já tá quase pronto Para colheita Isso Já é Bastante interessante Só que ali Tá falando Tá cheio de erba Daninha lá no milho Eu acho que o milho Tá cheio de erba Daninha Mas a gente vai Colher esse milho Aqui do mesmo jeito E do lado De cair a beterraba Então vamos lá Vamos comprar esse campo Aqui O nosso primeiro campo Vai ser o campo 40 Então já vamos Em terras aqui Comprar o campo 40 Beleza Aqui tá a casa Galera Mas a casa Aqui tá avaliada Em 148 mil Eu não sei Se eu compro a casa Aqui de início Eu não sei Como que funciona Aqui Se a gente pode Dormir ou não Então aqui Até essa parte Ficou confusa Então vamos ver Aqui no tutorial Eu preciso no tutorial Só pra olhar Isso daqui Será que eu preciso Dormir O que será Que eu preciso fazer Então eu vou dar Uma olhada aqui E já volto Tá galera Voltando aqui Eu não consegui Achar nada Sobre Se bem que O passar do tempo Que é bem Grandinho Cara Tem até o 30 Tem até o 90 Pelo que eu vi Então talvez Eu não precise de uma casa Coloco ali 900 E corro Então vamos lá Vamos colher esse milho Aqui logo de uma vez Então Vamos ver o que a gente Faz aqui Então a gente vai precisar De uma colhedeira A gente começa aqui Com a nova 330 E vamos ali Até a glass 8900 Temos a ideal Temos a MF ideal E temos A Fendi ideal Caramba Tem duas ideal Aqui Vamos voltar Lá Nossas primeiras Colhedeiras Então nós temos Duas colhedeiras Aqui Uma de 75 mil E uma de 129 Se eu clicar em combinações Entendi Bem interessante Essa parte Essa parte Que não fica Muito confusa Antigamente Era meio confuso Você comprar aqui Os itens Que ia colocar Na colhedeira Porque você não Entendia muito E ficava naquela Bagunça lá Agora ficou muito Mais fácil E muito mais interessante Vamos começar Aqui com a nova Mesmo Ela Cabe 4.900 Eu não entendo O que é isso aqui Ainda 175 cavalos Cabe 4.900 Então vou pegar Essa daqui mesmo Vamos ver as combinações Nós temos aqui Para comprar Quer dizer Eu vou arrendar Isso daqui Na verdade Então vamos Comprar ela aqui Sistema de posicionamento Global Eu não vou querer Aqui a gente pode Trocar Os pneus E aqui a gente Pode trocar A placa Legal cara A gente pode Trocar a placa Aqui Mas beleza Ora Onde que fica A placa dela Eu ainda nem sabia Que colhedeira Tinha placa Então beleza Galera Essa colhedeira Aqui a gente Vai comprar ela Vamos comprar ela Aqui logo De uma vez Sim Está lá na loja E vamos voltar aqui Porque Dessa colhedeira A gente tem que pegar A combinação Que a gente vai Arrendar Para colher Quer dizer Eu não preciso Arrendar agora Eu posso arrendar depois Se eu arrendar agora Não vai ser nada bom Porque ainda falta Muito tempo Para colher Então vamos lá Vamos escolher Os nossos tratores Também Então vou pegar Um trator pequeno E para quem Já me conhece Já sabe qual vai ser O primeiro trator Que eu vou comprar Minha família Vocês já estão Vocês já estão ligados Porque Vocês me conhecem Muito bem Então O 500 Vários Quer dizer Favorites Então já vamos pegar O 500 Favorites Aqui Como vocês já me conhecem Sabe que Eu sou o cara Do favorites Sempre o primeiro trator Que eu compro É o favorites Então vamos lá Vamos pegar aqui Pneu duplo Tá Pneu duplo Pá de acoplagem Não Motor Vou pegar o motor 515 E o global Então tá aí Vou colocar uma placa aqui Vou colocar H de Hugs Vou colocar G de Games 515 Vou colocar o 515 Mesmo Pra ficar especificado Que é o 515 Aí eu vou colocar Aqui É AA Que é o primeiro Então vou colocar aí AA Então tá aí O nosso Grande Favorite Legal Vamos lá Vamos comprar o Favorite Que é 114 mil Beleza Nós também Que é o nosso Primeiro Tratorzinho Aí também Beleza Galerinha Então já temos aí É A nossa colhedeira E o nosso Trator Já estão os dois aí Outra coisa que eu sei Que é muito interessante Aqui Deixa eu ver Como que faz Isso daqui Abrir menu De funcionário Deixa eu ver Se eu consigo Levar essa colhedeira É Pelo que eu fiquei sabendo Eu não sei muito bem Galera Mas Pelo que eu fiquei sabendo Tem como Eu Fazer com que Essa galerinha Que consiga Levar Um trator Deixa eu ver Aqui como que funciona Tentar descobrir Aqui como que funciona Lembrando galera A primeira vez Que eu jogo Então eu não sei Muita coisa Vamos clicar em H Acho que depois Eu tenho que clicar Em Enter Cancelar E para Tá Pronto O que que eu faço Agora Criar tarefa Iniciar tarefa Espera aí que eu estou apanhando Feio Criar tarefa Iniciar tarefa Estou tentando entender Aqui galera Vamos ver se vai Ó Ele foi Sozinho Tá Beleza Vamos ver se a gente vai Também Aqui Nós também temos Os passadores de marcha Ali também Pelo que eu estou vendo Vamos ver a câmera de dentro Galerinha que está chegando No canal Pelo Farm22 Olha que legal Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Para receber mais notificações Desse canal Fabuloso Também Não se esqueça De deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Com os amiguinhos aí Para dar aquela força Para o Hugs E também Não se esqueça Eita Quase Bati ali De deixar o seu like Porque o seu like É muito importante Para o crescimento Do canal Cheguei aqui Agora deixa eu dar uma olhada Aqui nesse negócio Das marchas Família Deixa eu dar uma olhada Aqui nesse negócio Da marcha E já volto Vapt Vult Tá Dei uma olhada Na marcha Aqui Só que não funciona Peraí que eu vou Voltar ali E já volto Tá galerinha Voltei aqui Eu fiz uma mudança aqui Vamos ver como que funciona Tá bom então Vamos deixar do jeito que tá Beleza galerinha Até onde eu entendi A gente É Já tá pronto aqui Agora é só esperar A nossa colheita Vamos acelerar aqui Vamos lá Vamos dar uma pausa aqui Galerinha Se eu passei o tempo rápido Pra vocês verem Eu coloquei um time lá Mas vocês viram que o tempo Aqui tá muito devagar Cara Muito devagar É Eu ainda não sei Eu ainda não sei Mas eu acho que eu vou ter que comprar uma casa aqui Pra conseguir dormir Pra passar esse tempo rápido Ou então Essa casa aqui já é nossa Eu ainda não entendi E foi isso daqui Eu não sei se essa casa é nossa Ou se a gente precisa comprar uma casa Ou como que funciona aqui pra passar o dia Porque cara Tá muito devagar aquilo ali Abrir menu de ajuda Deixa eu ver cara Deixa eu tentar descobrir aqui Acho que eu vou ter que assistir mais vídeos sobre o farm aqui Pra conseguir entender o que que acontece Atividade no mapa Acender a luz Apagar a luz É galerinha Eu não sei cara Se eu preciso comprar essa casa Ou o que eu preciso fazer Vamos fazer o seguinte Vamos comprar mesmo Vamos ver se é isso Se não for A gente vende de volta Então vamos ver aqui Terra Vamos comprar a casa Um pouquinho caro E agora Abrir guarda-roupa Não é isso que eu quero Dormir É isso mesmo Agora a gente pode dormir aqui Depois de ter comprado essa área Então vamos lá Vamos colocar aqui 9 horas da manhã Ó Chegamos 9 horas da manhã Mas nós estamos devendo dinheiro Que nem louco Nem muito dinheiro ali Vamos dar uma olhada Numa coisa aqui É O que que o Huggs ia olhar O que que eu ia olhar O que que eu ia olhar O que que eu ia olhar Cara eu acabei esquecendo O que que eu ia olhar Maravilha hein Huggs Maravilha Deixa eu ver uma coisa aqui Vários Ó Aqui tem veículos usados Cara Que interessante Essa aqui eu não sabia Ó Aqui tem veículos usados Pacote Objetos Ferramentas Itens arrendados Comerciantes Comerciantes De animais Tratores Pequenos Cara Eu queria ver Galera Se tinha Alguma coisa relacionada A casas É Pra eu não precisar Ter comprado esse terreno Aqui tão grande E gastado tanto dinheiro Mas eu acho Que não tem Nada relacionado A casas Aqui não Tá Transporte Madeira Inverno É Pelo que eu tô vendo Aqui não tem Nada relacionado A casa Aqui não Então acho que a única Casa que tinha como A gente comprar Alguma coisa Era esse aqui mesmo Tem que ter uma área De construção Aqui Vamos dar uma olhada Ah Sim 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 A gente podia colocar Uma casa aqui Casa da fazenda E a gente tem duas casas Tem uma casa de 20 mil E uma casa de 150 mil Entendi Entendi Então duas coisas Que eu já aprendi A gente tem que ter uma casa E Outra coisa que eu aprendi Que a gente dorme na casa Então duas coisas Que eu já aprendi É No caso Deixa eu até dar uma olhada Aqui No dia da colheita Ali Essa parte do Season Já conheço Então a colheita De girassol Tá faltando dois dias Dois dias Pra colheita De girassol Ali Então Essa colheita De girassol Vai ficar pra outro dia Porque como eu tô Reconhecendo o jogo Eu tô apanhando muito Galera Então Vamos esperar a colheita De girassol Aí Pra outro dia Eu vou ver se eu coloco Farming Em mais um dia Além de domingo Galera Porque se não domingo Todo domingo Vai demorar demais Pra gente acabar Com essa aventura Então eu vou tentar Trazer o Farming Mais um dia da semana Talvez sábado E domingo Pra gente trazer Esse projeto aí Bem legal Esse projeto novo De Farming 22 Então Eu vou ficando por aqui Com esse Farming Maravilhoso Aqui ó E Nós voltamos No caso Domingo que vem Ou sábado que vem Então valeu galerinha Muito obrigado Ah Muito importante Pra vocês que estão chegando aí agora Se inscreva no canal Ative o sino das notificações Também Não se esqueça De compartilhar esse vídeo Com os amigos aí Da gente apanhando Aqui no primeiro dia De Farming Simulator 22 E também Não se esqueça De deixar o seu like Porque seu like É muito importante Para o crescimento do canal Então valeu galerinha Muito obrigado Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.